Aê pessoal, bom dia! Aqui é o pessoal do OVZ, aqui tá o Ismael, aqui tá o Edmilson, o Bandelei, nós estamos aqui agora, ó! Nós estamos aqui agora, pessoal! Olha, olha o Ismael, Bandelei, o Edmilson! Aqui é o pessoal do OVZ, nós estamos começando agora, tá bom? Bom dia aí! Abraço pra vocês! Olha aqui, ó! Aqui é o Ismael, tá bom? Aí, ó! Nós estamos aqui na Nova Montserrat, provisando, estamos passando, desquisação aqui, ó! Desquisação! Nós estamos aqui, ó! Olha aí, ó! Nós estamos fazendo aqui, ó! Falta comendo agora! Olha! O Ismael, o Edmilson, o Bandelei, o Ângelo, que foi lá no começo, mas estamos aqui, ó! Olha lá, olha lá, olha aí lá, ó! Vamos aqui, ó! Aqui, ó! Vamos aqui, ó! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Aqui, ó! O Ismael, o Levaio, com força! O Ismael, o Levaio, com força! Olha o Ismael aí, ó! Ó! O Edmilson! O Edmilson! O Edmilson! O Edmilson! Onde é ele? Olha aí, ó! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Olha lá, ó! Edmilson! O Edmilson, o Ismael! O Edmilson! Esse é o Edmilson! O Edmilson! Nós estamos incertando a rua aqui, hoje, aqui, ó! Nós estamos com caldo aqui, já, na cidade! Olha aí, ó! O Edmilson! O Ismael! Abraço a vocês! Ai, que fura! É tão bueno, ó! Entendeu? Abraço a todos! Então, hoje, eu vou me encontrar com os outros que estão lá na frente! Abraço a vocês queridos Até mais